O dia vai tudo embora, não tem essa cara, o dia vai não passar nada, não dá nada pra mim, não tem minha cara de mim. Dizem meio de 600 reais e não sobrou aqui, ó. Mil tiróis real. É só uma conta? Ah tá. Hoje é 10. É hein, mãe? 11, só é... A cópia é dia 12, é quarta-feira. É, então... Atenção dia 8, internet. Tá. Então você faz o vídeo dela. Errou feio, hein, Marcos? Quanto? E se não tiver? Ai, quando eu fico ruim numa partida, dá um desanimo de jogar, né? Matei quase ninguém. Tô matando uns aqui. Nossa, cagado. Você caiu da partida. Tchau, tchau. Trinta e dois. Qual a última que eu dei? Ele fez. Tchau, tchau.